Uma mulher de 40 anos chegou na comissão em uma tarde de setembro. Mulher negra, trabalhadora de uma loja de departamento, disse que estava sofrendo perseguição religiosa no seu local de trabalho. Ela foi fazer a preparação no candomblé, combinou que isso seria feito durante o seu período de férias e avisou três meses antes. Mas, quando retornou, depois de 20 dias de férias, seu chefe começou a desrespeitar todo o combinado. Disse que ela não poderia usar o ojá e que teria de usar uma peruca. Foi obrigada a usar o contegum em um local que não era correto e, por conta disso, ficou ferida no ombro. Foi retirada do atendimento em frente à loja e realocada no final para que os clientes não a vissem. Ela foi demitida e chegou na comissão denunciando todas essas imposições e desrespeito às suas crenças. A comissão continua acompanhando o caso. A comissão continua acompanhando o caso. A comissão continua acompanhando o caso. Obrigado.